E nós vamos dar prosseguimento a esta temática, orar faz bem. Atos capítulo 4, vamos prosseguir, ele diz assim, capítulo 4 e versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma das coisas que nós não podemos negar é que algo em comum havia no meio da igreja, e era muito poderoso, eram as reuniões de oração que a igreja apostólica fazia, a igreja de fato descrita no livro de Atos. Pense na possibilidade de você estar no lugar, o lugar tremer, o lugar se mover. Essa é uma experiência que nem todos têm, mas um dia eu tive essa experiência. De estar em um determinado lugar, um acampamento de oração, e era um domingo pela manhã, nós estávamos ali, talvez umas 30 pessoas, ajoelhados em um campo de areia. Quando nós começamos a orar, e estávamos há cerca de mais ou menos 20 minutos, com o rosto no chão, orando, o lugar tremeu, tremer, tremer mesmo. Parecia que nós estávamos em cima de um tapete, e alguém com muita força pegava nas pontas daquele tapete, e puxava para frente e para trás. A sensação que nós tínhamos é que nós estávamos como que alguém tinha nos colocado em cima de um tapete, e o tapete ficava fazendo esse movimento, como um tremor de terra. A sensação que eu tive foi assim, na questão física, foi assustadora. Eu abri meus olhos e olhei para o lado para ver o que era aquilo. Eu nunca tinha experimentado algo como aquilo. Nunca tinha. Eu não tinha a mínima ideia do que era, na realidade, viver isso. O lugar onde você está, ele tremer, ele balançar, só por causa que estávamos orando. E depois, enquanto orávamos ali e tentávamos entender o que estava acontecendo, perguntamos para algumas pessoas, você sentiu alguma coisa? Outra pessoa dizia, eu estou assustado, eu pensei que a terra ia abrir, a terra balançou onde eu estou. E ali foi uma experiência que não foi para uma pessoa, não foi só para mim, eu não fui o único que senti isso. Todos que estavam naquele ambiente de oração sentiram aquele movimento, aquele balançar, aquele tremer. E aquilo marcou as nossas vidas, marcou a minha vida, e até hoje eu tenho esta lembrança viva na minha memória, concernente a essa experiência espiritual. Agora imagine isso também, nós tivemos a experiência espiritual de sentir o poder de Deus. Agora pense nessa possibilidade também no reino espiritual. de quando você está orando, as coisas no mundo espiritual começarem a se mover, começarem a se balançar. Pense nessa possibilidade, principalmente o reino espiritual das trevas, se tremendo, se balançando todo, porque um grupo de homens, um grupo de mulheres começou a orar, começou a se colocar em oração. Mas o desejo de Deus é que façamos a sua obra no poder do seu Espírito, guiados pela oração. Era isso que eles experimentavam e estavam experimentando. É isso que nós estamos procurando experimentar e vivenciar nesta sala de oração. Hoje nós estamos inteirando sete dias que estamos neste propósito de oração. E louvamos a Deus por isso. Ontem eu recebi a ligação, não a ligação em si, mas uma mensagem de uma irmã que está fazendo parte da nossa sala. E ela disse, eu tenho muitas bênçãos para contar, mas eu vou contar na oração. Na oração, acredito eu que ela se referia, era exatamente na oração da noite que vamos ter na congregação, onde nós vamos estar reunidos fisicamente com um grupo de homens e mulheres em oração ali naquele lugar e ela vai testemunhar. Então você que quer descobrir qual é esse testemunho e está no estado do Acre, hoje é o dia para você chegar na nossa congregação e ouvir pessoalmente esse testemunho. Então que Deus abençoe a nossa irmã e eu estarei lá para ouvir estas maravilhas. Imagine só quando o crente ora, o mar abre, as muralhas vão ao chão, a morte da panela é tirada, a corte de Nabucodonosor tem que ver o quarto homem da fornalha, os leões têm que jejuar e todos têm que confessar que não há Deus como Jeová. Isso é poderoso mesmo. Ontem nós liamos algo muito interessante e eu quero repetir a anotação de ontem sobre três homens impressionantes da nossa história, da história do avivamento da igreja. As três anotações que eu fiz, uma delas nós lemos no livro de Lucas, capítulo 6, verso 12, foi Jesus passando a noite em oração para no dia seguinte escolher os doze, os doze apóstolos. Um outro homem importante na história foi Jonathan Edwards. Jonathan costumava passar treze horas estudando e orando todos os dias. Você já pensou e imaginou passar treze horas orando e estudando? Quem já passou algo aproximado disso? Pelo menos quatro horas por dia orando e estudando? Quem que está aqui no grupo já teve essa experiência de passar pelo menos umas quatro horas orando e estudando simultaneamente? Aproveita, deixa o seu like se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para que o YouTube divulgue esse momento para mais pessoas. Outro homem que fez grande história foi John Wesley. Ele considerava a oração a coisa mais importante de sua vida e levantava-se todos os dias às quatro horas da manhã, todos os dias. Escritos dizem que John Wesley não consagrava um pastor ao ministério sem que ele orasse todos os dias e jejuasse pelo menos uma vez na semana até às quatro horas da tarde. Olha aí, ele não consagrava um ministro ao seu ministério sem que ele orasse todos os dias e que ele jejuasse uma vez, pelo menos uma vez por semana, até às quatro horas da tarde. John Wesley levava isso a sério. Um outro homem importante na história foi George Watfield, Um pregador escocês do século XVIII, ele dividia o seu tempo em três períodos. Oito horas para estar sozinho com Deus, oito horas para dormir e fazer suas refeições e oito horas para trabalhar entre o povo. E a pergunta que eu faço, quanto tempo você dedica em oração? Quanto tempo? Charles Spurgeon, ele diz assim, Sempre que Deus quer realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Nós estamos orando porque Deus está nos convocando para alguma coisa muito importante. Toda a história dos avivamentos bíblicos, dos avivamentos na nossa história, aconteceram porque pessoas se moveram para orar. Algumas pessoas perguntam assim, já que Deus sabe tudo e é onipotente, onipresente, é soberano, tem todas as coisas nas suas mãos, por que então eu preciso orar, já que ele tem todo o controle de todas as coisas? Não é só pela questão de orar, Mas é porque oração é um relacionamento com Deus. E oração, ela cumpre um propósito profético. Vou repetir. Oração, ela cumpre um papel profético no reino espiritual. Como assim a oração cumpre um papel profético? Apocalipse 8, verso 3, eu vou ler desde o primeiro versículo e nós vamos ler até o verso 6 e aí vamos começar a orar, tá bom? É importante nós investirmos um pouco de tempo nessa questão do entendimento da palavra para podermos orar com eficácia. Diz assim, a partir do verso 1, E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Já pensou um silêncio no céu? O céu é um lugar de adoração contínua, sem interrupção. Aconteceu um silêncio por quase meia hora. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados sete trombetas. Sete anjos, sete trombetas foram entregues para esses anjos. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor ou para colocar com as orações de todos os santos. para colocar incenso com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tocou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E sete anjos, e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-la. Nós estamos aguardando o toque da trombeta para o arrebatamento da igreja. Isso é um evento espiritual, profético, descrito na palavra de Deus, que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja e vai se encontrar com ela nas nuvens. E para isso vai ser necessário algumas coisas acontecerem antes. Porém, parte disso, para que aconteça, depende de orações que estão chegando até o trono de Deus. Oração faz parte de um plano profético. Se não orarmos, as orações não chegam ao trono da graça, as orações não chegam ao altar de Deus no céu e incenso não será derramado, não será oferecido junto com as orações, para que a fumaça daquele incensário, junto com as orações, chegue até o trono de Deus. Quando isso acontecer, quando esse cálice de oração for completado, então estas orações serão oferecidas com incenso, para que sejam um perfume suave e agradável às narinas de Deus. E então os anjos estejam sendo autorizados para tocar a trombeta. Glória a Deus! E nós estamos aguardando o toque desta trombeta. E é por isso que a igreja, os filhos de Deus, nascidos de novo pelo Espírito Santo, precisam orar para que esse nível de oração seja completado dentro do seu propósito, para que seja oferecido diante de Deus com incenso. E então o anjo toque a trombeta. Quão grande é o nosso Deus! Veja, a importância de nós estarmos orando para que este cálice de oração seja preenchido, seja cheio, e nós possamos então estar cumprindo um propósito profético, fazendo com que pelas orações os anjos peguem a trombeta e toquem. Eu estou aguardando, meus irmãos, o toque desta trombeta. Eu aguardo o toque desta trombeta, porque eu desejo me encontrar com o meu Senhor. E a oração faz com que o nosso espírito vá se alinhando com os propósitos do reino, para que tudo o que Deus determinou, que só aconteça se o povo dele orar. aqui é que está a diferença. Tem gente que diz, eu não oro, para que orar, já que Deus está no controle de tudo e Ele vai fazer tudo. E a questão é que tem coisas que Deus determinou que só vão acontecer se o povo dele orar. se o povo não orar, não vai acontecer.